Olá, senhores! Professor André aqui com vocês, trazendo uma dica super importante na associação de resistores. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui nessa dica importantíssima de como resolver uma associação em paralelo de resistores. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, tá? Você já sabe que a corrente, quando ela entra, ela vai dividir. Então, esse é o indício que esse circuito está em quê? Em paralelo. E aí, o aluno, eu digo assim para você, poxa, calcula a resistência equivalente. Aí, o que você aprendeu lá no colégio? Que a resistência equivalente é 1 sobre R equivalente, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ah, beleza! Se eu colocar aqui 1 sobre 3, 1 sobre 6 e 1 sobre 2, você vai fazer a questão. Sai, sai de forma tranquila. Mas qual é a dica que eu dou para vocês? A dica que eu dou é o seguinte. Tem uma informação que é passada para os alunos, de que quando nós temos dois resistores associados em paralelo, olha essa informação que é passada para vocês. Você pode calcular a resistência equivalente como produto pela soma. Então, olha só o que o professor mostra para vocês. A resistência equivalente, R1 vezes R2, sobre R1 mais R2. Aí, você fica preso. Você fica engessado nessa informação. Mas aí, por quê? Porque ele diz, olha, isso aqui só é válido para dois resistores. Você não pode, por exemplo, aí o aluno olha isso aqui e aí ele fica preso. Poxa, eu não posso nem usar aquilo ali? E pode. Você pode fazer de dois a dois em uma associação mista, isso não te impede. Ah, André, então eu posso fazer esses dois aqui? Pode. Posso fazer esses dois aqui? Também posso. Mas eu aconselho a você a ter aquela malícia lá na matemática. Ver se eles são divisíveis, tudo bacana. Para dar uma divisão certa para vocês. Tipo, ou você faz por aqui, ou você faz por aqui. Mas aqui não é só para dois, não. Você pode fazer de dois em dois. Então, pega a dica aqui comigo. Esses dois. Fica 3 vezes 6, sobre 3 mais 6. 18 dividido por 9, 2 ohms. Ou seja, quer dizer que agora você vai ter um resistor em cima de 2. E outro resistor aqui embaixo de 2 ohms. Ah, são dois paralelos e são iguais. Você vai fazer de novo isso aqui? Aí não precisa. Toda vez que você tiver resistores associados em paralelo. E eles forem iguais. A resistência equivalente é sempre a metade do valor de um deles. Tipo, aqui é 2 e 2. Então, a nossa resistência equivalente é igual a quanto? 1 ohm. Então, já que você pegou essa dica. Vem aqui comigo e faz essa questão sem dar um risco. Vamos lá. Esses dois são o quê? São iguais. Então, a resistência equivalente deles vai dar quanto? 2. 2 vai ficar em quê com esse? Em paralelo. Também é igual. 2 e 2. E a resistência vai dar quanto? 1. Então, a dica para vocês é essa. Você pode fazer uma associação mista de forma mais rápida, sem precisar arriscar muito o seu caderno, sem precisar bater muito cabeça. E outra. Sempre que você for achar a resposta, a resistência equivalente é sempre menor do que o menor valor da associação. Tipo, eu tenho 4, 4 e 2. A nossa resposta aqui vai ter que dar um valor menor do que 2. Quanto é que deu? Esses 2 aqui, nós vimos que dá quanto? 2 ohms. Ah, então, olha só. Aqui fica 2. Aqui, para os senhores, 2 ohms. E aqui, 2 ohms. Que foi o que eu disse. Quando eles são iguais e estão em paralelo, a resistência equivalente dá 1. Então, fica essa dica aí para vocês. Tá? E bons estudos. 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 Obrigado.